Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindos à nossa mesa do Lar Doce Lar. Este é um podcast que gravamos aqui todos os sábados pela manhã, com convidados para falarmos de assuntos sobre os lares, sobre família, e assuntos diversos relacionados a isso. Pegue aí sua xícara de café e venha tomar um café conosco, uma água, comer uns biscoitos, vamos conversar. Meu nome é Sinésio Ramos, falo da Rich Assemble of God em Hayanes, nos Estados Unidos. E hoje temos o privilégio de falar aqui com o pastor da nossa igreja, pastor Denis Marcelino. Tudo na paz. Tudo bem? Tudo na paz, Sinésio. Graças a Deus, pastor. Estamos aí. Tranquilão. Melhor do que merecemos. É isso aí. É verdade. É. E ele é o pastor, presidente da nossa igreja. É o marido da irmã Natasha, pai da Natalie, falei certo? Falou certo. E Sophie. É isso aí. É? Estamos aí. Amém. É, você que está nos acompanhando, aproveita para curtir, compartilhar entre seus amigos, mandar para nós aqui a sua pergunta, alguma coisa. Nós vamos falar sobre a vida dele, né? Como pastor, como pai de família, como homem, como profissional. Nós vamos entrar nessas áreas. Se você tiver alguma dúvida, eu conheço há pouco tempo. Tem dois anos. Fez agora dois anos. Parece mais, né? Dá a impressão que você está aqui uns dez anos. Não, mas tem dois anos. Como uma luva. Tem só dois anos que eu estou aqui. Cheguei em 2018. Caramba. Agosto. É, dá a impressão que é mais tempo. Dá a impressão que você está aqui pelo menos uns quatro anos. Se eu não me engano, foi apresentado no dia 17 de agosto. 2018? 2018. Uau. Exatamente. Benço. Sinésia é benço. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Já aproveitar. É a primeira vez que eu estou participando desse programa Lardo Cilar. E eu quero parabenizar você, o Vitor, né? Que tem carregado esse programa. São idealizadores desse programa. Tiveram a ideia de fazer. E a gente tem acompanhado. E eu quero dizer para vocês dois que tem sido benção para a nossa igreja. O Vitor não é muito de aparecer na frente das câmeras. Mas um dia eu vou colocar uma câmera na cara dele e fazer ele falar. Mas de vez em quando ele fala, Daliu. É, não, fala. Fica com o dedinho dele dando joia, falando que não. Mas Deus abençoe vocês. Que o Senhor continue usando vocês. Não só o Lardo Cilar, mas tudo que vocês vêm fazendo, né? Cada vídeo que vocês vêm fazendo tem edificado as nossas vidas e a nossa igreja. É, isso é... Eu fico agradecido por isso. E isso é fruto da liberdade e da confiança que o Senhor tem nos dado para estar trabalhando. Mas de qualquer forma, Deus é que é misericordioso com a gente. Em todos nós, se não fosse Ele. Não podemos fazer nada, não é verdade? Absolutamente. Mas graças a Deus por tudo. Amém. Graças a Deus pela vida de vocês. Amém, pastor. E eu agradeço a Deus também pela vida do Senhor, pela confiança. Amém. E o Senhor tem depositado em nós aqui. Amém. Ao Vitor também, né? Um profissional de... Sim. De gabarito muito grande. Sim. Paciente. Pelo menos comigo tem sido muito paciente. Porque eu não tenho jeito para estar aqui na frente das câmeras. Quem me conhece sabe muito bem que isso aqui para mim era impossível de acontecer. Mas se tivéssemos jeito, acho que a coisa não estava funcionando. Também, né? Deixa Deus usar... É melhor sem jeito mesmo. Deixa Deus usar que Ele faz da maneira que Ele quer. Mas quem que é o pastor Dennis? Ou melhor, quem é o Dennis da Silva Marcelino? Até o nome completo. Rapaz do céu. Essa pergunta é complicada, hein? Ela é muito complexa. O senhor tem quanto tempo aqui nos Estados Unidos? Nós chegamos aqui em 1993. Se não me engano, foi dia 23 de janeiro de 1993. Vai para 27 anos. Vai para... Já fez 27, né? Já fez. 28 anos. Vai para 28. Agora em janeiro. E cheguei aqui com 17 anos. Meu pai veio antes, uns 30 dias antes. Meu pai quando chegou aqui, ele tinha 42 anos de idade. Hoje ele está com 70 anos. Graças a Deus. Ele e minha mãe. Amém. Eu estou esperando ele numa live. Vai vir. Você está aqui nessa cadeira também. Deus abençoe, pastor. Uma hora que a coisa clarear um pouquinho nesse mundo, eu tenho certeza que ele... Que ele vai estar aqui. Vai aparecer por aqui. É. E ele veio uns 30 dias antes. 30 dias depois veio minha mãe, eu e o meu irmão mais novo, o Rodrigo. E o Peter, que é o mais velho, ele veio uns seis meses depois, né? Ele estava estudando engenharia mecânica no Brasil. Então, quer dizer que o senhor nasceu no Brasil? Eu nasci aqui nos Estados Unidos. Eu nasci na Pensilvânia. Só eu, né? Dos meus irmãos, só eu. Na época, o meu pai, ele tinha vindo fazer algum curso pós-graduação na área de odontologia. Aí veio meu pai e minha mãe. E veio meu irmão mais velho. E eu acabei nascendo aqui. Depois de uns seis meses, voltamos para o Brasil. Ah, entendi. Então, o senhor é daqui mesmo, né? Rapaz, é. Criado no Brasil, família brasileira, mas... Criado, justamente. As raízes brasileiras, né? Mas americano, hoje eu já estou mais tempo aqui nos Estados Unidos do que no Brasil, né? Sempre tive um sonho de vir para a América. Devido a ter nascido aqui, com 15, 16 anos, eu comecei a verbalizar essa vontade de vir para cá. Conhecer, pelo menos, né? Ou tentar morar. Então, eu creio que se os meus pais não tivessem vindo, eu teria tentado vir sozinho. E o senhor lembra como era a vida de um americano sem falar inglês no Brasil, por exemplo? Eu acredito. O senhor se lembra disso? Ou alguma menção que você fazia? Não, eu nasci nos Estados Unidos, pessoal. Mas fala inglês. Não havia esse tipo de pergunta? Eu acho que talvez eu fui um dos primeiros americanos a fazer aula de inglês. E o pessoal ria, né? Como é que você pode ser americano e não falar inglês? Não falar inglês. E eu acho também que eu fui um dos primeiros americanos a ter um passaporte brasileiro com visto de turista, né? A primeira vez que eu vim aqui para os Estados Unidos, eu vim passear em 1986 com visto de turista, né? E até é engraçado, porque no passaporte brasileiro, diz que eu sou nascido nos Estados Unidos e eles me deram um visto de turista. É estranho, né? É? É cômico. É estranho. Não tinha o documento? Não tinha o documento aqui? Então, quando nós saímos, os meus pais, quando eu nasci, deu seis meses e meus pais foram embora, né? Então não se preocuparam, ou talvez não sabiam, né? Por falta de informação, em relação ao social, nada disso. Aí em 1986, nós viemos passear aqui, né? Em Orlando. E eu entrei com visto de turista. O americano com visto de turismo. O americano com visto de turismo. Passado por emigração. Vim realmente fazer turismo, né? Ficamos umas duas semanas fazendo turismo, mas o engraçado é que eu entrei aqui. Não faz muito sentido para nós que estamos aqui. Isso não faz muito sentido. Nem para mim. Tem que rir. Não faz muito sentido mesmo, não. Mas essa vinda do senhor para cá e logo após... Logo após, não, né? Vocês vieram, ficaram aqui, como o senhor está falando. E a história da igreja em si, o seu pai, o pastor Israel, abriu a igreja. Como que isso aconteceu aqui? Eu não conheço a história. Eu confesso para o senhor que eu não conheço a história a fundo da igreja aqui. O meu pai, quando a gente estava no Brasil, ele fazia parte do Ministério das Assembleias de Deus, Ministério Belém, do pastor José Wellington, Bizerra da Costa. Da Silva. Não, só isso aí. Não, da Costa, né? Da Costa. Ah, tá. Eu não posso errar, não, porque é o nosso pastor lá no Brasil. E ele estava na itinerância nessa época, né? E aí Deus começou a chamar ele para vir para cá, para os Estados Unidos. Não queria, né? Até entendo o porquê. Imagino, com 42 anos de idade, tendo um consultório, né? Ele era dentista, trabalhando, Ministério Itinerante também funcionando bem. Então, entre aspas, não tinha motivo para vir para cá. Mas com três filhos jovens, adolescentes, eu me coloco hoje na posição dele. Tem que ter muita coragem, muita certeza de que Deus realmente está te direcionando. Mesmo assim, Deus colocou ele num funil, né? Ele precisou tomar um tiro nas costas, uma bala perdida em São Paulo, em uma perseguição policial, onde essa bala passou, entrou por detrás do nosso carro, passou entre a minha cabeça e a cabeça do Rodrigo. Meu Deus. E pegou nas costas dele aqui. Mas o lindo de tudo isso é que ele não sentiu. Tanto que, depois que passou tudo, ele estava andando. Ele estava vestido de branco, ele estava andando, vendo o que estava acontecendo, estava verificando que a gente estava bem. E alguém falou para ele assim, doutor, você tomou um tiro. Ele falou assim, não, como que eu tomei um tiro? Você tomou um tiro, você está sangrando. Aí ele olhou meio assim para as costas dele e viu as costas dele cheias de sangue. E ele andando, como se nada tivesse acontecido. Foi para o hospital. O hospital falou, vamos fazer um raio-x, porque provavelmente nós vamos precisar fazer uma cirurgia, né? Aí chegou no hospital, fizeram um raio-x, não acharam a bala dentro do corpo dele, das costas dele, né? Então, a bala tem o buraco, a bala entrou, pelo mesmo buraco que entrou, saiu. Estranho? Não. Milagre. Milagre. Saiu, pelo mesmo, então, você não está sentindo nada? Não, não estou sentindo nada. Saiu de lá com um band-aid. Nossa Deus. Ok? Aí, nessa, o meu pai fez uma oração e falou assim, Senhor, eu vou. Me dá a bala. Foi eu. Mas me dá a bala. Me dá a bala. Me mostra onde a bala está. Aí o Espírito Santo de Deus falou para ele assim, a bala está do lado do banco, entre o banco e a porta, jogada ali do teu carro. Aí ele foi no carro, que tinha sido atirado, nosso carro, e achou a bala jogada ali. E ali ele, depois de muita resistência, ele se entregou para esta vontade do Senhor de vir para os Estados Unidos. Olha. Milagre. Depois de muita resistência. Aí chegamos aqui em Boston. Isso lembra Gideão, né? É, rapaz. Justamente. Fazendo uma prova realmente de se é ou não para ser feita. Justamente. E ele, no último ano dele no Brasil, ele ia pregar nas igrejas e o Senhor levantava um profeta e falava para ele, vai. Todas as igrejas que ele pregava, quase, tinham uma profecia de que ele tinha que vir para cá. Deus é maravilhoso na forma dele trabalhar, né? Às vezes a pessoa, eu estava vendo outro dia uma pessoa falar, ah, Deus não existe, Deus é isso, Deus não existe. Colocando tanto predicado, pejorativo para Deus que a gente, só quem tem a experiência com Deus sabe que ele existe. É verdade. Não é? Só quem participa daquilo que Deus tem para nós é que sabe que ele existe. É verdade. Porque não tem como a gente falar que Deus existe se você não está ali junto com ele participando e sentindo a presença dele e tendo experiências. Eu até costumo dizer, o que nos fortalece como cristãos e acreditando cada vez mais num Deus que a gente não vê são as nossas experiências. E as experiências que nós temos com Deus é resultado de intimidade. Você está pregando a mensagem de amanhã? Não. Eu nem sabia. Deus já está confirmando a sua palavra já, mas amém, glória a Deus. Dá até vontade de chorar. Não é? É. Então, esse resultado da intimidade, ela produz a experiência que você tem com Deus e essa aproximação. Vai pregando, irmão. E pelo que o senhor está contando aqui, o que acontece? Essa experiência do seu pai com Deus, ela gerou isso que é para confirmação. Porque nós somos falhos, pastor. É verdade. Nós, às vezes, não temos firmeza. Por mais que a gente tenha experiência, por exemplo, citei Gideão. Por mais que a gente tenha experiência, por mais que a gente acredita, por mais que a gente tenha fé, a gente quer ver. Nós somos humanos. Exatamente. Nós somos carnais. Exatamente. Nós queremos pegar. Nós somos um pouco tomé. Exatamente. E não tem pecado nisso, mas a gente precisa. É a natureza. É, exatamente. É a luta espiritual que nós temos. Espírito contra a carne. E cada vez que você tem essas experiências, mais você mortifica a sua carne. E mais você se entrega. Não é? Justamente. E quanto mais você se entrega, mais Deus te usa. Mais Deus fala. Mais Deus está próximo. Mais as coisas acontecem. Eu não estou pregando prosperidade. Eu estou pregando intimidade. Não, é... Intimidade. Justamente. Justamente. E foi essa história que meu pai passou nessa época, né? Para ele sair, teve uma confirmação que é uma coisa linda de si. A gente vê, né? Se eu contando, a gente... A minha cabeça, ela viaja. Eu quando vou escutando as coisas, minha cabeça é um pouco doida. Ela vai... É. Vai viajando e... Aí nós chegamos aqui. Começamos a congregar na igreja do pastor Uriel, em Boston. E lá, quando abriu uma porta, ele enviou o meu pai aqui para a Rayanes para assumir na época. Assumiu a igreja com mais ou menos 20 pessoas na época. A gente congregava, alugava o espaço onde o Steve, que antes da pandemia estava aqui com a gente nas quartas-feiras ali na Beers' Way. Hoje é o pastor de lá, né? E a gente alugava o espaço dele e congregava ali. E o tempo foi passando. Deus foi dando crescimento, né? E o lindo é que nesse início, logo no início, a gente estava aqui... Existe uma base. Isso que eu acho legal, né? Existe uma turma que está aqui na nossa igreja. Que já estavam aqui antes da gente e nos nossos 20, quase 8 anos aqui caminhando, eles estão aqui. Então, um Edgar, um Marcelo, Wellington, Israel, Rebeca, Luizinho, Maria, Moisés e outros, né? Esse pessoal, eu estou falando o nome, eu vou falhar, eu vou esquecer, me perdoa. Mas eu sei quem é você que estava aqui. E o legal é que eles já estavam aqui e continuam conosco, né? Isso é importante. É, e fazem parte dessa história. A igreja aqui começou, assim, pequenininha ou já tinha um número de membros, assim, razoável? Então, 20, 25 pessoas. Uma igreja desse tamanho, pela experiência que eu tive no Brasil, normalmente a igreja, ela não tem muitos recursos humanos para poder trabalhar. E eu fiquei sabendo que o senhor fazia parte da banda de música. Até outro dia eu vi um vídeo aí do senhor dentro da bateria ali. Ai, rapaz, aquilo lá eu acho que é Deus mostrando para nós onde a gente não deve estar. Mas não é, mano. Não, é brincadeira. Faz parte do processo. É, mas de lá a gente brinca porque, mas de lá saiu dois casamentos, né? Através da minha banda eu conheci a Natasha e o Ideu Júnior que tocava, ele também começou a namorar com a esposa dele hoje, a Kátia, através da banda, no período da banda. Então, para isso serviu, né? Porque eu fui tocar, a gente foi tocar numa igreja em Boston e era a igreja da Natasha, era um evento. E lá eu conheci ela, né? Era um evento com comida e tal. Eu lembro dela vindo servir a nossa mesa e depois do culto a gente começou a conversar, trocamos telefone e... Meio que Isaac e Rebeca, né? Ela vindo servir... Justa, justa... Parece que até é uma profecia. E é cômico porque eu lembro que a gente tocou num... Tinha um palco, né? Era um salão de festa, tinha um palco e eles... Você é músico, então eles colocaram a bateria em cima do hardwood floor, né? Do piso de madeira. Então, conforme eu ia tocando, ela ia deslizando e deslizando e eu batia no prato, o prato caía e a bateria ia andando pra frente. Olha a cena, né? E nunca imaginei que nesse estado, né? Nessa situação constrangedora, eu iria conhecer a minha esposa, né? Pagando um mico. Ela não olhou pro mico, né? Você vê que é um negócio de Deus mesmo, né? Porque eu passando uma vergonha em cima do pulpe, todo o palco ali e mesmo assim ela conseguiu me enxergar, né? Ela tá me assistindo agora. Eu não sei quanto ao senhor, mas eu já cheguei na frente do espelho e perguntei, o que que essa mulher viu de mim? Ah, agora... Aí a gente vê a misericórdia de Deus, né, Cínez? Por isso que eu falo. Sobre as nossas vidas. Eu tô sempre melhor do que eu mereço, porque é só Deus, não tem outra explicação. Não, é só misericórdia e a graça de Deus mesmo. Não tem. Às vezes eu olho, gente, o que que essa mulher viu de mim? Não é possível. Mas aí, com o passar do tempo, pelo menos na minha experiência de casado, a gente vê que é Deus, né, preparando... Justamente. É tudo. Cuidando e tendo misericórdia, né? Não é verdade? É a graça dele. Ainda bem que eu costumo dizer que a mulher, ela tem um outro tipo de visão, ou outro tipo de ser feliz, né, do homem. Porque o homem, ele precisa ter, pelo menos na minha época, a gente queria casar com a menina bonita, enfim, né? Todos aqueles predicados bonitos e tudo. E a mulher, acho que ela procura outra coisa que a beleza... É, eu acho que o homem, infelizmente, antes dele olhar para o interior, ele olha para o exterior. Sim. A mulher, eu já acho que ela consegue olhar para o interior mais rápido do que o homem, né? É. E muitas vezes é onde a gente se complica, onde que o homem embanana, né? Mas eu dou graças a Deus pela vida da Natasha, que é uma menina cristocêntrica, temente ao Senhor. Glória a Deus. E que me ajuda muito, né? Ela me ajuda muito nos bastidores, ela me ajuda, muitas vezes, a preparar uma mensagem. Ou a gente conversa muito sobre a palavra, conversa muito sobre a igreja, conversa muito sobre as coisas da igreja. Ou quando tem uma situação, um pepino para resolver, ela me ajuda, ela me dá ideias. Então, ela é uma mulher muito usada pelo Senhor também, nesse sentido. E isso é, a Bíblia fala que o casal, ele se torna uma só carne. Justamente. E é muito importante, porque assim, eu, biblicamente falando, a gente não acredita no ministério pastoral feminino. Mas a gente acredita que sempre do lado de um homem, Deus prepara alguém para poder continuar aquele processo. A obra que ele tem, né, como, para a igreja, ele pega aquela pessoa e ele habilita e capacita aquela pessoa exatamente para poder estar, falei do lado, participando e ajudando. Porque a gente precisa de um. E ela foi chamada para edificar, né? Edificar a casa. Exatamente. Então, nós precisamos. Precisamos, todos nós. Precisamos, sem sombra de dúvida. Então, quer dizer que era bateria o instrumento. Bateria, é... Eu era tão bom que quando o baterista oficial da igreja faltava no louvor, que era o Wellington, né? O Wellington toca bateria, rapaz. É, tem os talentos escondidos aí. Toca demais. Eu era tão bom que quando o baterista faltava, eu estava lá, o líder do louvor preferia ir sem a bateria. É o tipo aqui, né? Você vai me ajudar muito. Eu lembro quando a gente ia fazer churrasco, o pessoal chegava assim, como que eu faço para te ajudar? Falei assim, senta lá que você me ajuda bastante. Fica longe. Fica no pandeiro. Fica longe que você vai me ajudar. Vai me ajudar bastante. Mas voltando para o assunto da igreja. E aí, depois de vocês reunirem lá, vocês começaram a trabalhar para a construção dessa igreja, desse templo aqui. De lá da Birce's Way, nós fomos para Mitchell's Way, que é onde o pastor Eric está hoje, que é outro que congrega com a gente nas quartas-feiras até antes da pandemia. Aí de lá da Mitchell's Way, nós fomos para Main Street. Nós alugamos um espaço lá, uma loja e fizemos uma igreja lá. Aí de lá, nós começamos a trabalhar para... Aí compramos o terreno e construímos o templo. E o templo, em novembro de 2001, foi inaugurado. Aí de lá para cá, estamos aqui buscando a direção do Senhor para os próximos passos. E nesse processo, era o pastor Israel que estava à frente. Sim. E aí ele viu que chegou o momento de parar. É, 2013, mais ou menos, ele começou a conversar comigo sobre... Não, aliás, 2010. Foi a primeira conversa que ele teve comigo. Eu lembro que ele apareceu no meu escritório e me chamou para ir dar uma volta. Aí nós fomos dar uma volta de carro, paramos na praia. Aí ele perguntou para mim assim, Denis, o que você quer de ministério? Preciso que você seja sincero comigo. Não quero que você seja influenciado por mim ou por tua mãe. Eu quero que você me fale de ministério, porque eu preciso começar a pensar em alguém para assumir essa igreja, porque eventualmente eu vou sair. Ele estava com 60 anos na época. E se eu sabe que isso que ele fez, é só cortando um pouquinho, eu acho que é fundamental em todo líder preparar o seu sucessor. Sim, concordo. Em todo líder, isso é fundamental. Enquanto você está bem, né? Sim. Porque tem uns que eles, entre aspas, morrem no poder e não preparam ninguém, né? E aí depois que morrem... Aí fica um pipi, a igreja fica numa situação complicada. É difícil, exatamente. Então você vê, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, porque ele não teve essa vaidade, entre aspas, e soube ser sensível à voz do Espírito Santo em querer preparar. Então ele perguntou para mim, aí eu perguntei para ele assim, se o senhor vai embora daqui, eventualmente, eu vou embora, o meu tempo aqui vai acabar. Eu falei assim, se o senhor vai embora, eu vou antes. Eu não vou ficar. Eu não vou ficar. Meu Deus. Meus outros dois irmãos já tinham ido. Eu falei assim, eu vou antes. Aí ele olhou para mim e fez assim, good, vai embora mesmo. Nossa, Deus. Aí eu, né? Se Deus tem senso de humor, ele estava rindo daquela conversa de nós dois, né? Não é? E ali eu coloquei o meu escritório para vender. Coloquei o meu escritório para vender. Era em maio. Eu fiz um propósito com o senhor de que se eu fosse para vender, que eu tinha que vender até o dia 31 de outubro. Porque, se não, depois eu precisava começar a preparar para a próxima temporada de imposto de renda. E eu tinha um valor e uma forma com que eu queria receber esse dinheiro. Eu não queria nada picado. Eu queria de uma vez. Aí eu recebi várias ofertas. Várias ofertas de vários contadores. E nunca era do jeito que eu queria. Aí, um dia, uma das últimas ofertas, um contador americano de Boston me fez uma oferta, tirando mais ou menos 10% do valor que eu tinha pedido e dividindo em dois. Eu peguei num, topei e tirei o escritório do mercado. Estava na mão de um broker. Sim. Isso era dia 31 de outubro. No dia 1º de novembro, esse contador me ligou. Ele me ligou e falou para mim assim, Ah, eu vi que você tirou o escritório do mercado. O que aconteceu? Eu falei assim, ah, não. Eu tinha até o dia 31 de outubro, meu contrato com o broker. Saí. Aí ele virou e falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei assim, pode. Por que você não aceitou a minha oferta? Eu falei assim, porque a tua oferta veio abaixo do que eu queria e veio dividido em dois. Eu quero o dinheiro integral e eu quero na mão. Aí ele virou e falou para mim assim, e se eu falar para você que eu estou com um cheque aqui do valor que você pediu? Um dia depois. Um dia depois. Eu falei assim, você me dá 10 minutos para eu te ligar? Aí eu, caramba, né? Conversei com a Natasha. Meu Deus. Aí a Natasha falou assim, e agora? Eu peguei e liguei para o meu pai. Aí o meu pai virou e falou assim, você está com paz no coração para vender? Eu falei assim, não. Ele falou assim, então não vende. Eu falei para o meu pai, eu tinha um deal, um acerto com o senhor, um propósito até o dia 31 de outubro. Hoje é dia 1º de novembro. Se essa oferta estivesse vindo ontem, fechado. Mas hoje eu não estou com paz. Ele falou assim, então não vende. Peguei e não vendi. Aí de lá para cá, meu pai começou a me preparar. Me preparar. Mas antes de eu aceitar esse preparo, porque o dia que ele conversou comigo... Ah não, de lá para cá, aliás, minto. Eu comecei a trabalhar, mas existia um outro pastor aqui, que veio da Flórida, para ser o vice dele e possivelmente se funcionasse assumir. Aí esse pastor foi embora, um ano depois, e meu pai começou a me usar para preencher lacuna. Prega aqui, ora ali, reunião aqui, problema aqui, visita ali e tal. E começou a me colocar mais à par da igreja. Quando eu acordei, ele estava me colocando para ser o vice dele. Então aconteceu de uma maneira natural. Aí em 2013, foi quando ele teve a primeira conversa comigo sobre a possibilidade de um dia assumir a igreja. Aí eu falei, ó, antes de eu dar a resposta para o senhor sim ou não, eu preciso que a Natasha esteja... De acordo. De acordo. Eu não vou fazer um negócio que é um sinal de Deus até para a minha vida. Claro. Conversei com a Natasha, e a Natasha falou assim, ó, se querer eu não quero, mas se for da vontade de Deus, vamos tocar o barco. Falei, não, ninguém quer. Exatamente, é isso que eu ia falar aqui, tem esposa de pastor e o que quer. É, não, ninguém quer. Porque a vida de filho de pastor, pastor primeiro, filho de pastor primeiro que não tem nome, é sempre o filho do pastor, a filha do pastor. Justamente. E a esposa do pastor, né, quase eles não são chamados pelo nome. E às vezes a gente vê pastores, porque assim, a vida de um pastor, se ele for um homem de Deus sério, a vida dele não é fácil. E você não deseja isso. Sim, ninguém deseja. E eu vi o meu pai, eu vi o meu pai em casa, eu vi o meu pai, as portas fechadas, eu via a situação do meu pai, por isso que eu falei, o senhor vai embora? Eu não quero não, estou fora, eu não quero a tua vida, entendeu? Porque, mas ao mesmo tempo, o que eu falei para o senhor? Senhor, eu também não quero tomar tiro nas costas. Aprendeu com a experiência. Eu não preciso que o meu carro venha capotar. Se o senhor quiser que eu passe por isso, que seja por outro motivo, mas não porque eu não estou querendo fazer a tua vontade. Então eu não preciso do meu avião ser chacoalhado, do meu carro bater, de eu tomar um tiro nas costas. Eu não preciso de nada disso. Eu aceito fazer a tua vontade se essa for a tua vontade. Querer, se você perguntar assim, você quer, Denis? Não, não quero. Entendeu? Eu estava bem, business, tinha o meu trabalho, ainda tenho o meu escritório, ainda tenho o meu business, as coisas acontecendo. Estava servindo na igreja, pregando de vez em quando, liderei jovens e adolescentes. Entendeu? Então eu estava envolvido na obra, mas não tinha a responsabilidade de pastorear. Nunca me achei, até hoje, não me acho preparado ou equipado para um pastoreio. Então eu tinha também, eu falava ao meu pai, eu não sei se eu sou a pessoa ideal, eu não sou o que mais conheço a Bíblia, não sou mais espiritual, não sou o melhor pregador, não sou o melhor de nada. Então talvez tenha outras pessoas mais capacitadas para fazer o trabalho. Mas Deus, quando eu olho até para mim, como um cristão, eu vejo que Deus pega aquilo que não é para confundir as que são realmente. Justamente. Não tem uma receita de bolo que vai funcionar. E quando o senhor assumiu a igreja? Então, chegou em, eu lembro até hoje, em novembro de 2015, nós fizemos uma reunião de obreiros aqui, final de novembro. E o meu pai, depois que acabou a reunião, eu lembro que estava frio, só estava eu e ele na igreja, a gente estava saindo. Ele falou assim, entra no meu carro aqui rapidinho. Aí eu falei assim, ok. Ele falou assim, se tudo der certo em janeiro, eu vou dar uma saída e você vai assumir a igreja interinamente. E depois, dependendo do dia que eu fumo for, eu te passo a igreja, num tempo. Tranquilo? Eu falei assim, tranquilo. Isso, novembro de 2015. Falei na barriga. É. Muito nervoso. Mas ao mesmo tempo, a igreja já estava caminhando para isso, né? A transição estava acontecendo de uma maneira muito natural, muito tranquila. E a igreja e a gente aceitando, meu pai e minha mãe aceitando. Tudo acontecendo de uma maneira muito tranquila. Aí, dia 2 de dezembro desse mês, a minha esposa foi diagnosticada com leucemia. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Eu falei, Senhor, eu aceitei fazer a Tua vontade. Estou disposto, ela também está. E a resposta que o Senhor me dá é essa. A resposta que o Senhor me dá é essa. Então, é como se eu tivesse pego todos os projetos, colocado numa gaveta, fechado a gaveta. Porque aí eu virei o meu foco para a minha esposa, para as minhas filhas. Ela ficou 38 dias internada num hospital em Boston. Então, eu ia e voltava todo santo dia. Então, eu só vinha na igreja de domingo. Não participava de mais nada na igreja, porque eu estava em Boston, no hospital todos os dias. E foram nove meses de tratamento. E, graças a Deus, hoje ela está curada, né? Deus fez um milagre na vida dela, sem nenhuma sequela, sem nenhuma restrição, sem nenhum problema. Mas foi um processo que nós passamos, né? Que a gente, na hora, não entendeu. E, para te falar a verdade, Deus nunca explicou. A gente tira algumas lições, algumas coisas que aconteceram disso daí. Mas nós nunca recebemos uma explicação. E também não peço, Deus não me deve nenhum tipo de explicação pelo que aconteceu. Mas eu sei que nos fortaleceu dentro daquilo que nós passamos. E isso é que importa. Porque eu tenho até um vídeo nosso que eu gravei sobre, não é bem assim, falando sobre lutas. Deus vai nos dar provas e dificuldades. Às vezes até mais forte do que aquilo que a gente possa suportar. Mas o importante é saber que Ele vai estar conosco. Justamente. Ele não vai nos abandonar. Ele vai nos dar a prova. E as provas é para nos ensinar. Por mais que eu não entenda, mas é uma escola. É uma instrução de Deus para nossas vidas. E aí a gente tem que buscar com Deus, através do Espírito Santo, para que Ele vai nos revelando ali o propósito dEle em nossas vidas. Eu estava até na próxima pergunta aqui sobre isso. É uma situação, quando a gente tem uma situação anormal, porque uma doença é anormal dentro de casa. O normal é que todo mundo esteja com saúde, rindo e conversando e o que seja. Quando chega uma doença é um processo anormal, diante também de um outro processo, que é essa transição. Eu imagino. E tendo também, o senhor teve sempre o escritório. Justamente. É uma cabeça dividida. E ainda me falaram que o senhor ainda estava trocando de casa e mudando, enfim. Nesse mesmo processo. Antes do problema, nós resolvemos vender a nossa casa e comprar uma casa. Então, durante o tempo que ela estava no hospital internada, é quando eu ia assinar o contrato de compra e venda para as duas. Estava marcado. Aí eu pedi para estender uma semana, porque eu precisava pensar. E eu falei para ela, nós tomamos a decisão de comprar e vender quando estava tudo bem. Agora que está tudo mal, a nossa capacidade de decidir, ela diminuiu. Então, nós vamos manter a decisão de quando estava tudo bem. Nós não vamos tomar nenhuma decisão diferente agora. Vamos tocar o barco. Mas foi um período onde eu senti que tudo saiu do meu controle. Porque eu tinha as minhas duas meninas, a minha casa, escritório, o meu envolvimento na igreja, a minha esposa no hospital. E eu não conseguia, eu não conseguia, estou falando do meu ponto de vista. Porque tem um ponto de vista dela. Quem sabe um dia ela vem e conta o testemunho dela. Mas do meu ponto de vista, eu me senti totalmente fraco. E eu sei que é nessa hora que o poder do Senhor opera. É nas nossas fraquezas. Sim, aperfeiçoa. Mas eu me senti debilitado, eu me senti incapacitado de fazer qualquer coisa. Mas Deus operou esse milagre na vida dela. Devagarzinho. Eu lembro que uma das coisas que o Senhor ministrou na minha vida, que eu ministrei na vida dela, logo de início, foi ore, acredite e não pense. Porque o pensar, quando você está no vale da sombra da morte, você pensa na morte. Sim. Você pensa no pior. Nós somos programados para pensar o pior. E eu falei, nós vamos orar e confiar dia após dia. Nós vamos matar um leão por dia. E nós vamos sair dessa. E Deus fez um milagre na vida dela. Deus fez um milagre na minha vida, na vida da minha casa. Por quê? Porque nós saímos de lá, nós saímos dessa situação espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, financeiramente, guardado. Sim. Ministerialmente, guardado. E a lição que a gente pode tirar disso, pelo menos, eu olhando por fora, é que Deus é quem controla e nos sustenta em todas as coisas. Verdade. E isso tira porque, quando você tem uma situação assim, você não tem poder para poder alterar nada. Verdade. Você perde totalmente suas forças. E aí você, no caso do Senhor, passou a depender de alguém que foi Deus. E se a gente depende de Deus, é isso que é o lindo do evangelho que eu vejo, exatamente isso. A gente não ficar confiando. A Bíblia fala para a gente não estribar nos nossos próprios conhecimentos. Porque o próprio Deus é quem vai nos sustentar. E isso nos ensina exatamente isso. Deus, por mais que a situação esteja ruim, por mais que a situação parece que não tenha saída, ela está no controle de Deus. Justamente. Deus não perdeu o controle. E a gente precisa entender que essa situação ruim, ela vem exatamente mostrar a grandeza de Deus em função daquilo que nós somos. Verdade. Não é? Então, Deus, Ele é soberano. Quem está nos ouvindo mesmo, que às vezes está passando por algum tipo de problema, porque as pessoas às vezes falam assim, não, Deus não vai deixar eu sofrer, Deus não vai deixar eu passar. Mas o negócio é tirar, é o engrandecimento de Deus através das ações dEle na nossa vida. Porque Deus, às vezes a pessoa fala assim, não, Deus é grande quando eu estou próspero, quando eu estou com saúde e tudo, mas Deus continua sendo o mesmo Deus quando você está em uma situação. Muitas vezes nós não valorizamos o processo. Nós gostamos do término, do ponto final, do destino da história, mas não valorizamos este processo. Exatamente. Onde Deus, Ele revela, Ele se revela nesse processo, né? Então, eu enxergo isso nessa história que nós passamos. Existe o dia a dia, teve o dia a dia com Deus. Sim. Entendeu? Sem uma ponta de, sem uma data marcada de quando ia encerrar, mas crendo de que um dia ia encerrar. Sim. Existiam previsões médicas, mas previsões médicas não foram as reais. Entendeu? Tanto que falaram, você vai passar 30 dias no hospital, ela passou 38. Entendeu? Então, mas a gente sabia que neste processo Deus estava com a gente. A gente precisa valorizar um pouco mais o processo. Por quê? Porque no processo, se nós buscarmos também, Deus está lá. Sim. Deus está lá. A escola é dele, né? Nós estamos na escola dele. Ele que vai nos moldando ali cada dia mais. E aí, se eu sair dessa situação e... Saímos em agosto de 2016, terminou. Ela encerrou o tratamento. Aí, em agosto, o meu pai e a minha mãe começaram a mudar para a Flórida. Ainda como pastores da igreja, mas começaram a mudar para a Flórida e deixou. E aí, ele de vez em quando vinha, três, quatro meses depois, vinha, ficava um pouquinho embora, vinha, ficava um pouquinho embora. Aí, em julho, dia 2 de julho de 2017, ele oficializou a posse da igreja. É, em 2015, ele começou a dar uma sumida, né? Em 2017, ele oficializou. Mas, se você parar para pensar, a transição começou em 2013. Sim. Então, levou quatro anos para ele fazer, para essa transição se encerrar. Foi uma faculdade, né? Quatro anos é... Justamente. É uma faculdade. É, nunca tinha pensado desse jeito. Sim, é um processo. Não é uma coisa que foi feita da noite para o dia. E isso é importante. Eu vejo que, quando a coisa é feita de uma forma correta, ela não tem como... Por mais que... Ah, não vai dar errado. Não, não vai dar errado. Tá bem formatado. Quando você entra numa escola, né? Você sai dali, lá um especialista, alguém com conhecimento sobre aquela área que foi estudada. E foi mesmo, porque a gente conversou muito. Ele me ensinou muitas coisas. Nós falamos sobre muitas coisas, dentro e fora da igreja. Coisas de dentro da igreja. Nós falamos da história dele, né? Das coisas que ele passou. Ministérios, departamentos, finanças, parte administrativa. Então, foi um processo onde a gente sentou muito e ele deixou eu praticar muita coisa, né? Tomar algumas decisões. Então, o templo lá dentro, ele foi reformado. E eu lembro que, quando ele saiu, nós reformamos em 2015. O Vitor tá aí, ele participou disso daí. Ele chegou pra mim e falou, ah, você tem carta branca, você faz o que você quiser. E aí, de repente, no outro dia, o Wellington apareceu com uma marreta e começou a bater no púlpito, né? Cara, começou a bater no púlpito. E dali, a gente falou, não, vamos só reformar o púlpito, aumentar o púlpito, né? Porque o púlpito era menor. E de lá virou o templo todinho, né? Nós reformamos o templo todo. E quando ele voltou, o meu pai era muito colorido, né? Eram faixas coloridas no púlpito, parede azul, parede marrom, parede amarela, bandeira, tudo colorido. E quando ele chegou, a igreja tava toda cinza, madeira atrás. Teto preto. Teto preto. E ele olhou aquele negócio, ele ficou olhando. Aí minha mãe falou pra ele assim, ô, bem, são eles que vão tocar, nós estamos indo embora. Então não é muito do gosto dele, né? Não foi muito, mas ele gostou, ele gostou, mas não é o que ele faria, né? É. Mas eu falei, ó, o senhor me deu carta branca, nós só me fizemos, né? E foi muito legal, foi uma experiência legal, porque os irmãos chegaram junto, né? Pintar aquele teto preto, eu lembro que quando eu chamei os pintores, né? No final de um domingo, falaram, nós temos uma semana pra pintar esse teto preto. Dá pra fazer, né? E o Ivan, que tava encarregado, não, dá pra fazer, juntou os pintores e tal. Aí eu lembro que eu cheguei segunda-feira na igreja, à noite, eu tava estudando, né? Eu saí da faculdade e cheguei à noite, eu vi todos os bancos, que os bancos são parafusados, né? Todos os bancos. Juntos. Juntos, no meio da igreja. Eu falei, meu Deus do céu, cara, o que nós arrumamos? Não vai ter culto domingo, né? Eu comecei a ficar nervoso por causa do domingo, né? Falei, não vai ter culto domingo, nós vamos ter que reunir no basement. Essa igreja não vai ficar pronta domingo, e tudo, cara, tudo, uma bagunça dentro da igreja. Assim, era andame, era escada, era não sei o quê. Eu falei, caramba, esse negócio não vai ficar pronto. Mas chegou sábado à noite. Tudo pronto. Tudo pronto. É como aqui nos Estados Unidos, é tudo assim. Tudo pronto. Eu me lembro uma vez que eu fui trabalhar, saí da obra de tarde, e estava a terra toda revirada, aquela coisa toda. De manhã, quando eu chego lá, tinha grama para tudo quanto era lado, flor já brota, toda aquela coisa. Eu falei assim, meu Deus. A turma da nossa igreja é nota 10, cara. É. Quando eles resolvem fazer, ó, vou falar um negócio para você. Juntou um mutirão. Devia ter umas 30, 40 pessoas, muitas vezes, de uma vez, e eles chegam junto mesmo, cara. Isso é bom. Se não fosse os irmãos da igreja, não ia sair, não. Mas eles chegaram junto, era de dia, de tarde, à noite. Isso é sinal que a igreja, ela compra a ideia do pastor, né? Ela está junto. Se tiver pizza e café... Se tiver pizza e café... Eu acho que eu gastei, eu acho que eu gastei naquela semana uns mil dólares de pizza, cara. Porque a gente chegava todo dia com pizza aqui, pizza da Domino's, pizza da Domino's, pizza da Domino's. Meu Deus. E os caras iam comendo, mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos da nossa igreja, né? Você participou recentemente do mutirão para pintar de fora, aí você vê que o pessoal chega junto. Foi, foi sim. Tem um senso de que eu pertenço a isso daqui, o prédio é nosso, né? É da igreja. Então o pessoal chega junto mesmo para fazer. E eu louvo a Deus pela vida desse pessoal que tem trabalhado com a gente. Eu tenho uma pergunta ainda. É sobre as dificuldades como pastor. Porque uma coisa é a pessoa estar debaixo de uma autoridade. Eu estou falando isso por quê? Porque eu sempre estive muito próximo dos pastores que me ensinaram, me discipularam no Brasil. E eu tenho grandes pastores lá que a gente estava sempre próximo. E eu tinha um pastor, ele se chama Pastor Edson. Às vezes eu ia para a igreja, passava porque minha companhia ficava bem próxima da igreja. Às vezes ele estava na igreja, às vezes eu estava ali meio à toa. À toa sim, né? Estava com o tempo livre entre uma visita e outra. Às vezes eu ia, descia lá e ele estava lá na igreja. Às vezes a gente conversava. E a gente vê que o pastor tem muitos desafios com ele mesmo. E aí eu estou falando, não é de convivência não. É na hora que você coloca a cabeça no travesseiro e escuta assim, boa noite. Ali você está sozinho. Eu, pelo menos na minha casa, sou assim. Boa noite, meu bem. Dali para frente eu estou sozinho. É eu com meus pensamentos, é eu com meus monstros ou com meus anjos, não sei. É eu comigo ali. E o senhor, depois que assumiu, me fala um pouco desses desafios, dessas mudanças. Porque eu já escutei vários pastores falarem assim, essa noite foi difícil para dormir. Foi difícil porque, às vezes, por estar sentindo também um problema que alguma ovelha está sentindo, de algum membro da igreja está sentindo, está passando por uma dificuldade, às vezes, que está indo até contra mim, mas contra a liderança, contra o pastor, mas eu não posso revidar, eu tenho que pastorear. Eu acho que um grande desafio, pelo menos o meu, e eu creio que de muitos pastores, é você não perder o temor e o tremor ao senhor, a reverência e a dependência. Porque tudo na vida você se acostuma. Sim. Você cria um hábito. E principalmente com coisa ruim. Se tem uma coisa que o ser humano é fácil de acostumar, é coisa ruim. Você desenvolve um hábito, um sistema, e você acostuma. Então, um trabalho, uma profissão. Então, um grande desafio é você não perder essa sensibilidade de você estar sempre dependendo do Senhor. De você estar sempre dependendo do Espírito Santo. De você ter essa sensibilidade de sempre procurar a vontade dele. Por quê? Porque eu falo isso muito para a Natasha. As decisões que eu tomo em relação à igreja, elas afetam a vida de algumas centenas de pessoas. Sim. Entendeu? A mensagem que eu falo, que eu prego, que eu ensino, ela influencia a cabeça de algumas centenas de pessoas. Então, é muito sério isso daí. Sim. É muito sério. E se eu começar a falar de mim mesmo, do meu próprio conhecimento, da minha própria cabeça, eu posso estar levando pessoas para caminhos diferentes. E o seu também não conhece tudo. Não conheço tudo. Então, um grande desafio para mim é você manter essa sintonia com o Senhor. Vou errar? Lógico que eu vou errar. Vou cometer minhas falhas? Vou cometer minhas falhas. Sim. Mas eu tenho que ter essa vida contínua de oração. Essa vida na palavra. Essa busca. Essa sensibilidade espiritual. Porque aquilo que eu faço como pastor da igreja vai influenciar a sua vida. A vida do Vitor. A vida de outras pessoas. Então, eu preciso ter esse cuidado. Eu não falar besteira. Não por mim mesmo. Só. Mas por causa daqueles que estão me ouvindo. Sim. Então, é um desafio gigantesco. Você não se acostumar com a forma que a roda gira. Entendeu? Você não se acostumar com o sistema. Ou não criar um sistema. Também. A gente precisa ter essa conexão contínua com o Senhor. Até para ter a sensibilidade, por exemplo, de chegar. Esses dias eu falei para o Edgar. Edgar, o nosso tempo um dia aqui vai acabar. Sim. E nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. De que quando o tempo chegar, a gente passa o bastão. E sai fora. Entendeu? Para o próximo. E tudo isso vem de um relacionamento contínuo com o Senhor. É verdade. Então, decisões do que vai pregar, do que vai ensinar. Administrativa, ministerial, eclesiástica, liderança, dia a dia. Tudo isso daí, na hora de resolver um pepino. Na hora de resolver um problema. Na hora de tomar... Tudo isso daí, eu preciso ter uma dependência no Senhor. Por quê? Porque me afeta e afeta a vida de milhares. Milhares, entre aspas. Mas afeta a vida de centenas de pessoas. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, o que a gente está falando. Pode ter um cara lá no Brasil, lá em Portugal, lá no Japão, assistindo. E está comendo o que nós estamos falando aqui, Sinésio. Exatamente. E a gente tem aí de duas a três mil visualizações nesses vídeos. Não é pouca gente. Por exemplo, por exemplo, teve um dia que eu preguei sobre Elias e no meio da pregação, foi logo depois da quarentena, alguns domingos depois da quarentena que nós reabrimos, eu falei, está na hora de você sair da caverna. Quando Elias entra na caverna, eu falei, está na hora de você sair da caverna. Durante a semana, uma irmã, conversando com a Natasha, ela já tinha uns dois ou três domingos que a gente estava aberto, ela não tinha vindo ainda. Aí, por precauções dela. Aí ela falou assim, eu escutei a mensagem online e está na hora de eu sair da caverna. Aquilo me deu um medo. Ela está saindo, vindo para a igreja, baseado em uma palavra que eu falei. Entendeu? Então, se eu não tiver essa conexão com o Espírito Santo, eu posso estar fazendo uma pessoa tomar uma atitude baseada, de repente, em algo que não vem do Senhor. É, e até mesmo tentando levar o povo como se fosse, como muitos fazem, que é levado... Manipular. Manipular. Manipulação, exatamente, essa é a palavra. Manipulação. É, porque quando falta a Bíblia, vai sobrar isso tudo aí. E essa é uma tentação que eu acho que muitos líderes, eles acabam passando por ela e até caindo nela, por causa do poder. Sim. Entendeu? Você começa, você, entre aspas, sente o gosto do poder e pode querer começar a manipular as coisas para o seu próprio ganho. Então, eu oro muito ao Senhor para que eu nunca venha perder essa sensibilidade, perder a visão, né? A gente falou semana passada de Hebreus e lá fala que eles morreram na fé, né? Sem receber as promessas, mas fala assim, vendo-as de longe, creram, abraçaram, confessaram, sendo peregrinos e estrangeiros. Então, que nós não venhamos perder a visão, a crença, a confissão e o abraçar, sempre lembrando que nós somos peregrinos e estrangeiros. Então, eles manteram um certo padrão de vida espiritual, por quê? Porque eles tinham essa visão. E contando que nós vamos para o mesmo lugar. Justamente. Não tem, não há diferença, né? Para onde a gente vai. Justamente. É um povo, é uma igreja que vai morar em um céu. Justamente. No mesmo céu e não há ali separações. Isso é super importante. Eu aprendi na escola bíblica que eu tive dentro da Assembleia de Deus, porque, além da escola teológica, eu fiz o curso da Assembleia, né? Todo bom obreiro da Assembleia passa por um curso. Mas eu aprendi e gravei uma frase que todo líder precisa ter alguém a quem prestar contas. Sim. Toda pessoa que lidera precisa prestar contas a alguém. Se ela presta contas a alguém, e se essa pessoa a quem ela presta contas é uma pessoa sincera, ela poda essas... É verdade. Porque, às vezes, a gente vê muitos desmandos, muitas coisas, é porque as pessoas são donas de si. Verdade. Elas não dependem de Deus, elas dependem de si. Verdade. Elas dependem do seu conhecimento. Verdade. Ela depende, às vezes, até da sua audiência, como é que é o nome da palavra? Da sua influência. Não é? Verdade. E é onde acontece essas atitudes antibíblicas que a gente vê. Agora, se a liderança, qualquer liderança, eu estou falando de qualquer liderança, não só o pastor, o pai de família, o empresário, se ele tiver a quem prestar contas... É. A coisa funciona. Funciona. Funciona porque tem uma pessoa do lado ali que vai falar com ele. E aqui existe, em inglês, a gente chama de... Esqueci até em inglês também. Meu Deus do céu, a palavra. Mas existe... A gente aqui tem uma responsabilidade um para com o outro. Até dentro da liderança. Eu lembro que quando eu estava para assumir, eu fiz uma reunião de homens aqui, né? E eu falei para eles, falei, olha, eu não vou pastorear a igreja sozinho, eu não vou carregar essa igreja nas costas. Eu falei assim, ou nós vamos ser bem-sucedidos juntos, ou nós vamos fracassar juntos. Mas vai ser dessa forma. E a diretoria mesmo, eu não... Muitas das decisões que a gente tem que tomar, eu não tomo decisão sozinho, né? Então, em relação a finanças, administração, decisões ministeriais, algumas mudanças que a gente faz na igreja, a gente está sempre tomando as decisões juntos, né? Eu bato o martelo, mas a gente sempre busca conselho, né? E existe essa cumplicidade... Isso é importante. ...entre nós, né? Essa cumplicidade de ter condições de fazer a igreja funcionar, e um está respondendo para o outro, entendeu? Sim. Sem ser autoritário, né? Eu vou fazer e não respondo para ninguém, ou eu vou fazer e não pergunto para ninguém. Existe essa cumplicidade que a gente tenta viver ela aqui no dia a dia da igreja. É, isso é super importante. Sempre uma liderança bem-sucedida, ela tem uma base boa, né? Alguém que tem ali para ajudar a seguir. E o mais importante é a dependência de Deus. É. Isso aí é o mais importante numa liderança. Eu vi um vídeo de um pastor americano, é onde eu falo para você dentro do que eu estava falando, de você ter o temor, tremor, e depender do Senhor, e não depender de um sistema que você cria. Eu vi um vídeo de um pastor americano, hoje ele é um senhor, deve ter uns 75, 80 anos de idade. Oi? Aqui. Você viu? Não podia ter falado com ele. E eu assisti um vídeo curto de uma mensagem dele, agora recente. E eu vi que a mensagem dele estava uma mensagem tentando manipular as pessoas a darem dinheiro. Aí eu fui no YouTube e coloquei o mesmo pastor para ver um vídeo dele na década de 80. E eu comecei a ver vídeos centrados no evangelho de Jesus Cristo, no amor de Deus, redenção, arrependimento, perdão, amor, céu, inferno, e por diante. E você vê que conforme o tempo vai passando, a mensagem dele vai mudando. Foi mais para essa prosperidade distorcida. Porque eu acredito na teologia da prosperidade. Eu também acredito. Existe a teologia bíblica, pura. O que a gente às vezes faz confusão é com o conceito de prosperidade, mas eu acredito na prosperidade. E você percebe que eu não quero ter essa história, Sinésio, aonde eu saio do evangelho e começo a pregar a minha agenda por causa de um sistema e por causa de algo que eu acostumei. Entendeu? Sim. Então eu quero ser igual Moisés. Se a tua presença não for, eu não vou. É verdade. Eu não faço. Não tem o que eu fazer lá. Se o teu espírito não estiver no negócio, não estiver falando, eu estou fora. Entendeu? Então eu aprendo muito, vendo esta história deste pastor, eu falei, eu não quero que essa seja a minha história, porque é uma história triste. É verdade. E na situação, por exemplo, de Moisés, se Deus caminha com a gente, se a gente caminha com Deus, não Deus caminha com a gente, mas se a gente caminha com Deus, a gente não vai precisar ficar inventando. Justamente. Porque tem pessoas que elas ficam inventando. Hoje é o copo d'água, amanhã é o lenço, amanhã não sei o que, e vão inventando. E você tem que ter uma criatividade muito grande, e às vezes você vai gastar muito mais tempo criando as coisas do que estudando simplesmente a palavra, porque a própria Bíblia diz que quem convence o pecador é o próprio Espírito Santo. Justamente. Eu tenho que pregar só a palavra. E você não precisa inventar moda. Eu não preciso salvar ninguém, quem vai salvar é Jesus Cristo. E quem convence o pecador é o Espírito Santo. Eu não preciso promover isso. Eu preciso pregar a palavra de Deus como ela está na Bíblia. E ponto final. E aí entra por caminhos igual esse. Por quê? A pessoa, ela, eu vejo, né, isso aí é um posicionamento meu. Eu vejo que, por exemplo, esse caso que o senhor citou. A pessoa, ela tem as suas... Às vezes no início ali pregou o evangelho, mas começou a subir num pedestal. E ninguém derrubou, ninguém falou com ela, E não vai pra ir, não, a pessoa, ela começou a ser idolatrada, adorada, enfim. E aí vai subindo, vai subindo. E aí ela precisa manter o status dela. Aí vale qualquer coisa que a gente vê por aí. E isso é, isso é, eu acho assim, enche igrejas, enche. Mas é uma decadência espiritual. É uma decadência até moral. Tem que saber se tá enchendo o céu. Não é verdade? Encher igreja é uma coisa, encher o céu é outra. Chegar no céu, deixa eu ver aqui quem, quais são os seus discípulos aqui. Deixa eu ver de quem que eles têm a cara. Se é de Jesus, né, eu tava falando com o pastor Marcelo aqui, a gente tava falando sobre isso. Porque nós precisamos fazer discípulos de Jesus, não meu. Justamente. Né, não tem, eu não vou chegar lá no céu e falar, não, aqui, tá tudo na minha cara. Não é isso. Né, até mesmo pros discípulos que eu fizer, fazer mais discípulos de Jesus e não. Justamente. Não é verdade? Então, quando falta a Bíblia e falta o entendimento de Deus e falta intimidade com Deus, sobra isso aí mesmo. Vai sobrar aí e a gente vai ver cada dia mais essas coisas aí. Porque as pessoas, elas estão adorando a si, adorando a outras pessoas. E Deus ali, ele tá sendo cada vez mais, sendo retirado dos cultos. É verdade. Colocando fora dos cultos. Eventos de igrejas grandes aí, Deus não entra. Deus tá do lado de fora. Justamente. Você só vê ali falar do homem, você só vê falar do dinheiro, você só vê falar de cura, você só vê falar de, né, olha pra mim, entra na minha casa e vem pra mim e essa coisa toda. É empoderamento? É empoderamento. Você é o cara? É não, mas é. Então, eu não quero jamais que a gente venha a perder o temor e tremor. Na minha vida, na vida desta igreja. Temor, tremor, reverência pelas coisas do Senhor, pelo Senhor. Não se acostumar, né, igual quando Jesus voltou pra sua casa, né, pra sua cidade. Ah, esse daí não é o filho do carpinteiro? Você não se acostumar com a presença de Jesus Cristo, né? Você não se acostumar com Deus, não se acostumar com o Espírito Santo, com a palavra. Isso é, eu vou usar o termo evangeliqueza que Jesus usa muito, isso é muito forte. Isso é muito forte, não se acostumar. É, então. Não se acostumar. Eu não quero jamais perder esta conexão, entendeu? Esses dias eu falei na igreja, uma vez é você chegar na presença, outra coisa é você ficar na presença. Sim. Chegar e ficar. Então, eu... Tem aquele termo do visitante, né, Jesus me visita, o Espírito Santo me visita, ou o Espírito Santo mora. É. Não é? Justamente, tem que fazer morada. E você ter esse relacionamento diário, concreto, com o Senhor, com a sua palavra, buscando Ele, se alimentando. Então, é... E aí você vê o Senhor direcionando. Sim. Então, hoje mesmo, né, a gente tá aqui. E ontem eu tava... Ontem à noite eu tava meditando na palavra, estudando um pouco, me preparando pro domingo, Santa Ceia, buscando do Senhor a palavra, o que nós vamos falar. E aquilo que Deus foi colocando no meu coração, Ele já tocou nessa conversa através da tua vida. Então, a gente vê o Espírito Santo confirmando a palavra, né, confirmando a direção que a gente tá indo. E a gente vê que, ao mesmo tempo, é o mesmo Espírito operando nas nossas vidas, né. E isso é lindo, você ver e se mover, você ter essa sensibilidade pra ver e se mover e você ter essa dependência. Porque ontem à noite eu tava, Senhor, me dá a tua palavra, que venha do teu coração pro meu coração, pro coração da igreja. Sim. Entendeu? É, o que o Senhor venha falar, o que o Senhor quiser falar pra tua igreja nesse fim de semana, nesse domingo, né. E a gente vê o Espírito Santo de Deus já trabalhando. É verdade. E isso é a dependência de Deus. É. Depende de Deus que Ele... Porque, às vezes, tem gente que fica aí, ah, meu, eu tenho que cuidar da igreja, eu tenho que fazer... Não, a gente tem que levar a palavra, a gente tem que pregar. Agora, cuidar da igreja é o Espírito Santo. Amém. E tem uma coisa, desde quando ela surgiu em Atos, até hoje ela não acabou, porque o Espírito Santo sustentou. Só por causa dele. Só por causa dele. Porque motivos já teve... Demais. Demais, não é verdade? Demais. Já teve demais. Eu garanto que o Senhor já teve motivo pro Senhor, ah, não, vou desistir disso, vou lá, vou largar isso. Sim, sim. Mas só fica... Dá pra fazer uma outra live só dos motivos. Amém, pastor. Deus continue abençoando, né. Eu ia falar sobre o Senhor ser confundido aí com alguém famoso no aeroporto. Deixa, deixa só pra... Acharam que eu era um... Não, deixa pra... Eu já tive 15 minutos de fama dando autógrafo. Oh, rapaz. Foi uma comédia, mas essa deixa pra... Se eu contar essa, a Natasha vai desligar o celular dela que ela tá assistindo, que ela vai falar, não aguento mais essa história. Mas... Mas a gente não conhece, hein, boa, Natasha? A gente não conhece. É, não, mas depois eu conto outra. Me confundiram com um cantor sertanejo, imagina só. Meu Deus do céu. Tal de Zezé de Camargo e Luciano. É, e é famoso mesmo, né. Até a hora de cantar, né. Esses aí é famoso mesmo, viu. Mas eu tô aqui com a minha menina, ó. Vem aqui, vem falar hi nela ali. Trouxe ela, minha companheirazinha. Abaixa um pouquinho pra você aparecer na câmera. Fala hi aqui no microfone. Hi. É isso aí. Seja bem-vinda, viu. Deus te abençoe. Então, pastor, muito obrigado. Obrigado a vocês. Por esse momento. Foi muito bom. Aprendi um pouco mais. Amém. A gente sempre aprende. Que Deus continue te abençoando. Amém. Conte comigo. Amém. Estou no barco aí remando pro mesmo lado. Amém. Graças a Deus. Vamos fazendo aí. Juntos nós vamos chegar no céu. Um dia você precisa fazer uma live com o Vitor aqui, entrevistando ele. Não é? O Vitor, ele... Pode deixar que eu vou pegar ele a qualquer hora de... Coloca um outro ali no computador ali. Mete ele aqui. Vamos falar um pouco dos bastidores das redes sociais. É, nós temos uma proposta mesmo pra fazer algo parecido com isso. Mas ele tá fugindo. Mas a qualquer hora eu vou colocar ele numa... Uma hora ele fala. Se eu souber o que falar, só dá glória. É, ué. A hora. Ler a Bíblia. Mas amém. Obrigado, Sinésio. Obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Amém. Em breve a gente volta. Nós que agradecemos. Você que esteve conosco. Né? Deus continue te abençoando. E eu vou pedir, pastor. Tem muita gente pedindo pra orar. Você pode terminar pra gente com a oração. Vamos. Você que está aí. Vamos orar. Ore também. Né? Porque assim, são muitos pedidos. Muita gente mesmo aqui nas redes sociais tem muitos pedidos de oração. Então você que está aí, apresente a Deus e confie que Deus pode resolver, que Deus possa solucionar o seu problema. Entregue nas mãos de Deus. Amém. A oração, ela não vai mudar o coração de Deus, mas ela vai mudar o nosso coração. Verdade. Pra nós entendermos o propósito de Deus pras nossas vidas. Amém. O objetivo da oração é esse. E você que está nos acompanhando, passa lá no nosso canal, no YouTube. Nós temos vários vídeos, né? Durante a semana, tá sendo feito aí vários vídeos. Ontem mesmo saiu um vídeo do Pastor Renos sobre provérbios. Tem vários vídeos ali, várias pessoas produzindo vários conteúdos, edificantes, conteúdos que podem te abençoar. É só você procurar no YouTube lá, Rich TV, e você vai ter a programação toda nossa da igreja, as pregações, os cultos, você pode assistir online, tudo ali no YouTube. Dá aquele joinha pra nós lá. A nossa igreja é uma igreja em movimento, né? Sim. Provérbios, não é bem assim. Lar do Cilar. Tem o Henrique também que está fazendo, o Pastor Henrique que está fazendo um quadro. Como? Vida na Palavra. Vida na Palavra. Aí eu vi que a Letícia e a Alessandra estão saindo com alguma coisa também. E aí vai, né? Parece que o Billy está saindo com alguma coisa também. Sim, estamos. Carlos. Nós vamos ter conteúdo aí pra muito... É bom. Pra todo dia. E conteúdo de qualidade. Nós não estamos falando aqui de coisas fora da Bíblia, não. É sempre coisas pra te edificar. Amém. Amém? Mas vamos orar. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te louvamos por mais um dia na tua presença. Nós te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Pela presença do teu Santo Espírito. Pelo teu propósito na nossa vida. Deus, aqui estamos nesta manhã. Recebemos estes pedidos de orações através das redes sociais. Sim, meu Deus. Pai, o Senhor conhece cada pedido, cada situação, cada aflição, cada problema, cada milagre que precisa ser feito. Deus, nós temos respaldo bíblico pra acreditar de que o Senhor faz milagres. Amém, Jesus. De que o Senhor é o único que pode fazer milagres. Então, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor venha chegar de encontro a cada necessidade, meu Pai. É verdade, meu Pai. Salva, cura, restaura, liberta, batiza, opera em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Que qualquer obra do inferno, Senhor, contra a vida daqueles que estão nos assistindo, contra aqueles que escreveram e colocaram seu pedido de oração, que a obra do inferno possa ser desfeita agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor possa fazer os milagres necessários. Deus, nós cremos e confiamos no Senhor. Nenhum outro Deus é o nosso recurso, só o Senhor. O Senhor é a nossa fonte. Amém, Jesus. E é ao Senhor que nós pedimos e acreditamos e confiamos. Nós te agradecemos por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.